Aí, só pra avisar que tu chegando do meu voo Mas antes de te ver tem que fazer mais alguns shows Todo dia eu previ meu bombonzinho da Coco Show Só que eu vivo a coelho e todos sabem quem eu sou E aproveito disso pra injetar mais na minha base Já tive pela menor ainda A vida são várias fases, a vida é merda É uma só, por isso eu gasto sem dó Mas nunca deixou faltar e não faz nada pela metade Tô fazendo dinheiro, adquirindo recurso Boto milhão num bolso, boto milhão num pulso Sou herdeiro do crime, é crime nos avulso Eu sou filho do dono, mas não sou filho do mundo Tô fazendo dinheiro, adquirindo recurso Boto milhão num bolso, boto milhão num pulso Sou herdeiro do crime, é crime nos avulso Eu sou filho do dono, mas não sou filho do mundo A luxúria tá em minha volta, mas não altera meu foco Eu tenho minha tchuca, sou ela que pode beber no meu copo Ninguém jamais te tocou da forma que eu te dou O estado tá até a sutileza que dar palavra coloca Degustando o mundo e se você não vem A vida pode te trazer pra perto Mostrando tato e sutileza na postura e nas palavras Olha bem como vai fazer, como vai levar Tudo além dessa margem Nada mais vem me afasta de ti Mas só você me faz mulher Tô pro casa, cumpro moto, cumpro risco Com o sucesso que teve na arte, hoje grife Dizem por aí que eu tô tendo uma vida chique Mal sabião que eu sempre vivi nesse pique Maldade na mente, mas nós é a pessoa boa Massagem na pureza, por isso é eterno abençoa Trabalhando muito até porque o tempo voa Quero te dar atenção, mas é que eu nunca tô à toa Quando dá, tu dá Pode aproveitar, te massagear Quando tudo isso acabar Depois de eu começar, a intenção é parar Aparecer no mar, deixar eu navegar Tu tentou as coisas pra fazer, eu também E deve ser por isso que eu não se dá tão bem Se eu quero te ver lá em cima E talvez até fazer parte disso Mas só de assistir você vencer pra mim tá tudo bem Degustando o mundo e se você não vem A vida pode te trazer pra perto Mostrando tato e sutileza na postura e nas palavras Olha bem como vai fazer Como vai levar tudo além dessa margem Nada mais me afasta de ti Mas só você me faz mulher Quando tens doegt Está tudo bem E хотел listener Veja Te toch Ele Não Se Eu Se 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 Se